Um homem que uma vez entrou em contato com Deus, o qual é a Palavra, e a Palavra foi explicada e manifestada a Ele. Não há vergonha nisso. Você não está envergonhado. Não me envergonha dizer que creio em cada Palavra de Deus. Não me envergonha quando o Senhor diz... Para dizer qualquer coisa, vá dizê-la e fazê-la. Não me envergonha dizer que fui cheio com o Espírito Santo. Não me envergonha dizer que falei em outras línguas. Não me envergonha dizer que Nosso Senhor me mostrou visões. Não me envergonha dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando for deslevados à presença de governantes e reis, por causa do meu nome, não vos dê cuidado o que é a vez de dizer, porque naquela mesma hora vos será ministrado. Não sois vós quem falará, mas meu Pai que habita em vós. Mas qualquer que, entre esta geração, se envergonhar de mim e da minha Palavra, eu me envergonharei dEle diante de meu Pai e dos santos anjos. Deus nos ajude a não nos envergonharmos, mas nos ajude a ser um testemunho vivo. Deus nos ajude a passar a verão. Deus nos ajude a ti. Legenda Adriana Zanotto